História da literatura pretenciosa hoje com três dicas de leitura interessantes. Vamos a elas. Gilberto Freire, sociólogo e escritor de Casa Grande Senzala no século XX, pernambucano, não se furtou a necessidade, a possibilidade de fazer registros sobre receitas tradicionais do final do século XIX e começo do XX. Açúcar. Essa é uma edição da Global que é possível encontrar nas melhores casas do ramo. E, fora a curiosidade pelo modo como as receitas são transcritas. Bolo de milho de pau d'alho. Faz-se um angu despejando-se farinha de milho dentro de água fervendo com um pouco de leite. Faz-se um angu onde quanto de leite, não se diz. Depois deita-se no angu quando estiver frio. O que? Leite de coco? Quanto? Açúcar a gosto, erva doce, canela, um pouquinho de manteiga, uma delícia. Depois de tudo bem misturado, bota-se em forma grande. Grande quanto? E depois no forno para assar. Fogo alto? Quanto tempo? Não diz. Mas, enfim, são relatos genéricos, mas exatamente tentadores de caráter histórico. E isso é uma tônica no livro. O que mais aparece aqui, como iguaria, são os ovos que correspondem à boa parte dos ingredientes para essa coletânea de doces. Uma maravilha. Recomendo. Na esteira desse assunto culinário, gula do que ele é, uma edição do Senac, e que faz um tratado a respeito da evolução da cozinha desde a era moderna, desde o final da Idade Média, principalmente, até agora. O que é Nouvelle Cuisine? O que seria a diferença entre alta gastronomia e baixa gastronomia? É uma leitura interessante de caráter técnico, que vai ajudar bastante quem está estudando, começando a estudar esse assunto para trabalhar profissionalmente. Fora a curiosidade, o livro contém várias ilustrações, quadros, imagens, que são bem legais. Mais uma dica de presente de fim de ano. Por último, o Cascudo Luiz da Câmara Cascudo, que, entre as décadas de 1960 e 70, para ser mais exato, 68, do século XX, publicou História da Alimentação no Brasil. Pelo tamanho, pelo projeto, vai receber elogios e também críticas. Fez uma pesquisa árdua a respeito da influência afro na comida brasileira, principalmente da comida europeia, da alimentação portuguesa. E é uma necessidade, apesar das críticas que recebeu, em função das abordagens em relação ao milho e em relação à influência afro, mas nada que desmereça o trabalho hercúleo do folclorista, escritor Luiz da Câmara Cascudo, História da Alimentação do Brasil e também da Editora Global. Não deixe de curtir nosso canal, compartilhar, deixe seu comentário. Obrigado.